Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, venho hoje a esta tribuna repudiar e lamentar uma portaria, deputado Roberto Costa, do Governo Federal, do Ministério da Saúde, para ser mais direto, portaria número 1.253, de 12 de novembro de 2013, que trata, deputado Roberto Costa, sobre o exame de mamografia bilateral na rede única de saúde. Essa portaria estabelece que as mulheres que podem ser atendidas com recursos do SUS são mulheres que estão com a idade compreendida entre 50 e 69 anos. Quer dizer, aquelas mulheres abaixo de 50 anos, de 49, 40, 35, não podem ser atendidas pelo SUS e não podem realizar esse exame tão importante na prevenção do câncer de mama. Então veja a insensibilidade do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, quando estabelece uma portaria como essa e retira milhares de mulheres que estão na idade de fazer esse exame tão importante, deputado Otelino Neto, e que V. Exª, inclusive, contribuiu, deputado Roberto Costa, junto comigo, juntamente com o deputado J. Pinto, para a entrega do mamógrafo do nosso Torre de Norabella. A gente sabe da importância dessa luta e desse exame. E fica aqui, então, a nossa indignação, mais do que isso, estou apresentando uma indicação, e eu tenho certeza que terá a acolhida do plenário dessa casa, deputado Otelino, para que o Ministério da Saúde reveja essa portaria, incluindo as mulheres, a partir dos 40 anos, como a idade necessária para o pagamento do procedimento do SUS para a realização do exame de mamografia bilateral. Hoje existe, veja você, se pegar a estatística, são milhares e mulheres de mulheres, deputado Lima Neto, que estão acima dos 40 anos e que não podem utilizar-se do Sistema Único de Saúde para a realização da mamografia. Então, o Conselho Federal de Medicina já chegou a anunciar, inclusive, o ingresso de uma ação judicial para rever essa portaria. E, por mais que se tenha um lado judicial, acho que nós, da classe política, temos que fazer a nossa parte também. E acho que a Assembleia Legislativa do Maranhão irá fazer, com a chegada desse documento de forma oficial, tanto às mãos da Presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, como também ao atual Ministro de Saúde, para que o mais rápido possível, em caráter de urgência, eles possam rever essa portaria e incluir as mulheres a partir de 40 anos, para que possam realizar esse exame fundamental do combate a um câncer que vem, na verdade, matando cada vez mais pessoas, que é o câncer de mama. Portanto, fica aqui, Sr. Presidente, o nosso apelo ao Governo Federal, para que a Presidente da República tenha sensibilidade, para que o Ministro da Saúde tenha sensibilidade e reveja, em caráter de urgência, essa portaria, para que possa incluir as mulheres a partir de 40 anos, como também beneficiárias do exame de mamografia na rede pública de saúde. Fica aqui o nosso apelo e acredito que, na próxima sessão, nós haveremos já de votar essas duas indicações e haveremos, se Deus quiser, o mais rápido possível, ver o Governo Federal corrigindo esse erro gravíssimo, que pode levar muitas mulheres brasileiras a virem a perder as suas vidas por conta de um erro, diria eu, até grosseiro, deputado Otelino Neto, por parte do Governo Federal. Ainda mais em se tratando de um país que é presidido por uma mulher, que sabe da importância da realização de um exame, uma mulher que, inclusive, já sofreu a incidência de um câncer, que fez o tratamento e, graças a Deus, superou, e quero acreditar que ela, como mulher e chefe máxima da República Brasileira, terá a sensibilidade de rever o quanto antes essa portaria do Ministério da Saúde, autorizando que mulheres, a partir dos 40 anos, já possam fazer uso do exame de mamografia pela rede pública de saúde, Sr. Presidente.